Olá, boa noite. Liliane Machado aqui com vocês de novo, trazendo aqui um projeto que eu tô fazendo com dicas pra vocês, conforme eu falei que eu ia estar sempre colocando, né? Então, eu vou demonstrar como eu fiz esse fundo pra vocês entenderem o uso do estêncil e se vocês escutarem muito barulho aí, gente. Essa hora agora de noite, né? O pessoal tá chegando em casa, a gente passa de moto, a gente vem conversando, então vocês me perdoem, tá? Porque é a hora também que eu posso fazer. Então, vamos lá. Aqui eu deixei um pouquinho mais distante pra vocês verem, tá? Vou fazer uma demonstração. Como tá no celular, quem for ver no computador, dá pra ficar maior, né? O campo de visão. Ó, tá certinho, centralizadinho aqui, só pra vocês verem, tá? Então, aqui eu gosto desse estêncil de cerquinha da Pátio Booso. Eu tava querendo usar ele em alguma coisa, ainda não tinha tido a oportunidade de usar. Aí eu pensei assim, bom, essa vaquinha aqui tá tão bonitinha, vamos fazer de conta que ela tá na fazenda, né? Colhendo maçã e vamos botar a cerquinha. E ficou legal, eu gostei muito dessa composição aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu utilizei estêncil, estêncil com folhagem antigo. Então, eu fico às vezes procurando ali coisas pra me fazer detalhe. Não precisa usar o estêncil todo, né? Porque não tinha nada a ver o passarinho com a gaiola aqui. Então, eu optei só pelas folhagens, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Primeiro eu fiz o fundo do arame, que eu usei aqui cinza chumbo. Eu escolhi aonde mais ou menos eu queria a altura dessa cerca. O que que aconteceu? Eu me baseei por esse espacinho que sobra aqui. Eu botei aqui, botei o arame aqui, né? Usei só a carreira de estêncil que tem aqui mesmo, tá? Só que quando eu comecei a fazer a vegetação, o arame que eu fiz aqui embaixo sumiu. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer mais uma carreira lá pra cima, pra poder aparecer, né? Não vai ficar muito sem graça. Aí o que que acontece? Se você posiciona o seu arame, essa cerquinha, no lugar que você quer, cuidado pra não ficar torto. Se você precisar, utiliza aí a fita crepe. Venha com o pincel pituar. Um pouquinho, né? Cinza chumbo aqui, nessa parte toda do arame, tá? Feito isso, você tira daqui e vê lá do outro lado aonde você quer que, aonde você tem que continuar, né? Você vai encostar o estêncil aqui, ó, vai achar o desenho do outro, né, ó. Dá certinho. Achei aqui, achei a outra pontinha aqui. Aí o que que eu fiz? Fui lá, marquei, daqui eu puxei pra cá e continuei a minha cerquinha, tá? Como eu expliquei, aqui ela foi sumindo, eu peguei e fiz mais um aramado aqui pra cima. Depois que você fizer isso, ele tem um espacinho. Aqui ele tem um espacinho pra você colocar a ferpinha do arame. Muito bem roladinho isso aqui, eu gostei muito. Aí você vai encaixar, tem a cerca, que é a madeirinha da cerca. Eu optei por não botar a cerca, tá? Eu queria mais mesmo só o arame pra aparecer por trás dela aqui. Aí essa parte da ferpa, aí encaixa direitinho aqui. Aí você vai vir lá, entre os intervalos do arame, com a mesma cor, né, de tinta. Vem aqui, tá, tá, tá. Faz as ferpa do arame, mesma coisa do outro lado. Aqui nessa parte da madeirinha, eu não quis colocar, porque eu achei que já tinha muita coisa, sabe? Eu queria mais que aparecesse o arame. Depois eu uso a madeirinha em outra pintura. Aí depois eu comecei a fazer a folhagem. Eu peguei o verde pântano, um pouco de verde oliva, e fiz um borrão grande aqui, esfumacei, morrendo mais clarinho, né, pra poder ficar mais suave. Eu não gosto da pintura muito fechadona. Aí eu peguei, depois que eu fiz a base do verde oliva com pântano, eu peguei essas folhas aqui, e fui montando elas aqui, aleatório, tapando os buraquinhos, todo com pântano, tá? Coloquei qualquer posição que vocês colocarem, só vocês irem tapando os buraquinhos. Depois que você fez a primeira base, você pode escolher a cor que você quiser, né? Se você quiser alguma coisa marrom, siena, sépia, aí já é gosto de vocês. Mas eu gostei de usar o verde oliva com pântano. Depois você faz um degradê, fez o pântano, vem agora com o pântano, o verde oliva e um pouquinho de branco. Aí você vai fazendo outras posições de folha, casando com o estêncil. Pra ficar mais claro, você bota um pouquinho de kiwi, aí você faz essas mais apagadinhas. E deixa secar. Depois que secar bem, você faz as flores. Eu achei que tava muito mortinha e vim com as flores. Aí eu peguei esse estêncil que eu tenho também, antigo, de gérbera. E aí fica parecendo a margaridinha e eu botei branco, pra ficar parecendo com margarida. Deixei a base, a primeira base secar, pra vocês verem como a gente faz a marcação. Eu fiz a marcação com o branco, depois eu voltei retocando com o branco puro pra dar as pétalas. Mas já tá todos eles marcados, lá de cá também. Aí eu deixei meio caminho andado, pra vocês verem como é que eu fiz, tá? Aqui nessa parte das folhagens aqui, aqui tá mais claro, porque secou. Então, eu posso pegar o verde pântano agora. E vim aqui, dar uma espátilagem nele aqui. E posso vir agora, terminando de preencher, pra focar um pouquinho mais escuro aqui. Acho que essa mesa tá tremendo, né? Tem que dar um jeito de botar um pé nela mais firme, pra vocês não ficarem tonto. Ó, aí aqui eu posso botar mais escuro, o verde pêreiro, utilizando, só pra dar mais um contorninho. Esse detalhe aqui depois a gente retoca, que é o... Uns rabiscadinhos, simulando uma rendinha na ponta do laço. Da fita, né? Do outro lado eu não vou fazer. Aí aqui eu posso pegar também um pouco de pântano. E escurecer mais um pouquinho também. Tá? Pra subsair bem esse laço, essa fita, né? Pra ficar muito mortinho. Pegou muito escuro? Vem com o pé, com o pinheiro. E tenta... Espalhar mais um pouquinho, pra não manchar, tá? Aí eu posso pegar o estêncil agora, e vim refazendo agora essas folhagens. Vou pegar o verde pântano puro, e vou montar aqui de novo um pouco de folha. Verde pântano. Só encaixando, tá? Vou pegar um pouquinho de pântano com oliva, ou oliva com pinheiro. E vou encaixar uma folhinha aqui. Vou encaixar outra aqui. Daqui eu vou subir, pegar essas três folhinhas aqui e vou subir. Tá? Eu posso sair colocando a folha onde eu quiser. Tá bom? É assim que eu fiz. Feito isso, aí eu usei o estêncil da gérbera, né? Que acabou virando margaridinha. Coloquei onde eu queria, depois de seco. Coloquei onde eu queria. Eu vim com o branco. E marquei onde eu queria as margaridas. Por quê? Pra me trabalhar a mão depois. Sabendo onde ela tá, eu já ia trabalhar a mão. Fiz aqui, fiz do lado de lá. E depois não usei mais o estêncil. Depois eu fui trabalhando na mão. Nessa parte aqui da cépala, eu tinha colocado um pouco de verde pinheiro. Com um pouquinho de branco. Pra criar uma base. Agora eu vou colocar o verde kiwi. Puxar pra baixo. Vou retocar bem, aí ele aparecer mais. Pra abrir a cor. E pode pegar o branco também. Pra ficar mais charmosinho. Dá um brilhinho. Puxadinho pro lado. Assim. Pra ele aparecer. A mesma coisa vai ser feita nos outros. Tá? No miolo. Eu usei o amarelo ouro. Já tinha dado uma base, né? Primeiro eu faço o miolo.